Casa Cor 2016, o maior evento de decoração da América Latina faz 30 anos. São 70 ambientes criados por jovens talentos e grandes nomes da arquitetura, do design e do paisagismo brasileiro para surpreender você. Uma amostra que festeja o bem-estar, com o lançamento de tendências ousadas, ideias inspiradoras e um roteiro completo de entretenimento. Do dia 17 de maio a 10 de julho, venha viver Casa Cor no Jockey Club São Paulo.